Economia moderna. Uma empresa de Taiwan vai criar milhares de empregos em alguns países europeus. O produto, uma das mais novas tecnologias de baterias. Vamos conhecer. A Prologion Technology, uma importante fabricante de Taiwan de baterias, está analisando quatro países europeus para erguer uma nova planta. A fábrica de baterias de lítio de estado sólido, que vai ser construída ao custo de 8 bilhões de dólares, poderá ser erguida na França, na Alemanha, na Polônia ou no Reino Unido. Além da criação de milhares de empregos, está em jogo a capacidade da instalação programada para 120 gigawatts hora voltados para alimentar veículos elétricos quando essa fábrica estiver pronta, na próxima década. As baterias de estado sólido são consideradas uma mudança de paradigma no mercado automotivo em um cenário de crescimento dos veículos elétricos. Isso porque essas baterias devem ser capazes de armazenar mais energia, carregar mais rapidamente e oferecer mais segurança do que as baterias de íons de lítio líquidas. A Prologion é uma referência nesse segmento, como foi observado no ano passado, quando a empresa obteve um lucro de 326 milhões de dólares em uma rodada de financiamento no mercado. Houve também um grande investimento da Mercedes-Benz na Prologion em uma parceria para o desenvolvimento de baterias de estado sólido, que devem ser introduzidas em breve nos carros da marca alemã. A forte seca causada pela onda de calor na Europa foi registrada em imagens de satélite do programa Copérnicos. As cenas compartilhadas dão uma visão muito preocupante do que está acontecendo, não só naquele continente, mas também em outras áreas do planeta. Dá só uma olhada. A visão é desoladora. Perceber o verde desaparecendo em uma animação a partir de capturas via satélite reforça o tamanho do problema causado pelo processo de seca na Europa, gerado pela forte onda de calor que atinge o continente. As cenas foram compartilhadas pelo programa Copérnicos, da União Europeia, que opera satélites sentinelas que observam a Terra. Nelas aparecem registros do Sentinel-2 de lugares que no ano passado eram cheios de verde, mas que ganharam um tom marrom árido este ano. No caso, a seca foi mais perversa no sul e no leste da Inglaterra, norte da França e em vastas áreas da Alemanha, da Polônia e em partes da Europa Oriental. O Observatório Global da Seca também vem alertando sobre essa condição e informou que 47% da Europa foi considerada em situação de alerta no mês de agosto deste ano. A onda de calor que vem assolando o território europeu está causando a pior seca na região em 500 anos, com direito a ondas consecutivas de queimadas. Os níveis de diversos rios no continente estão baixíssimos, a ponto de obrigar autoridades a bloquear as passagens de água para tentar evitar a seca total. Diversas pessoas já morreram por conta das altas temperaturas, e o risco de incêndios florestais vem aumentando cada vez mais. O problema do forte calor também vem atingindo outros países fora da Europa, como os Estados Unidos e a China.